Olá, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem informação. 8 horas e 6 minutos é o momento que estou gravando esse vídeo para informar o seguinte. Morreu agora há pouco em Guarulhos o humorista Rodela, conhecido por um artista de rua, que ficou conhecido por as suas habilidades inúmeras de fazer caretas. Ele ganhou fama na TV a participar dos programas de auditório, como o Leão Livre e o programa do Ratinho, na TV Record e no SBT. O humorista estava internado na unidade em terapia intensiva, UTI, no Hospital Geral de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele deu entrada com quadro de pneumonia e com parte do pulmão comprometido. Cerca de 95% do pulmão do humorista Rodela estava comprometido. O estado de saúde dele se agravou e ele acabou falecendo. Ainda não foram divulgados o horário do velório e sepultamento. Os meus sentimentos a toda a família, aos amigos, às pessoas que trabalharam com o Luiz Carlos Ribeiro, o Rodela. Eu fico por aqui. Se inscreva, compartilhe, dê like. É muito importante para o crescimento do canal. Rumo aos 20 mil. Segue nas redes sociais. Arruba Beraldo TV no Instagram. Beraldo TV no Twitter. E o site aqui tem fofoca.com.br. Até a próxima.